Salve, bebês! Como é que vocês estão hoje? Tudo tranquilo? Espero que sim! O negócio é o seguinte, hoje nós temos mais um episódio daquele reboot dos vídeos que eu faço as coisas antigas de novo. E por isso, hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem dar uma melhoradinha naquele seu Bey simples de tampa de detergente. É um jeito simples, um jeito fácil, vocês vão curtir. Então vamos lá. Você tá vendo aí na tela que nós temos aqui um Bey pronto, esse aqui é o resultado final, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Nós temos uma tampa, essa aqui é de água, pode ser de refrigerante, tanto faz. E nós temos essas argolinhas e uma tampa de detergente. Essas argolinhas aqui são aquele lacre que fica na garrafa quando você abre ela. Sua garrafa de Coca-Cola, sua garrafa de água mineral, garrafa de Fanta, que seja. Quando você abre, fica aquele anelzinho na boca, que é o lacre. Então se você tirar, ele vai ser mais ou menos igual esses aqui, ó. Esse aqui, ele já tá meio cortado aqui, ele vai ter esses dentes aqui. Vai ser assim, ó. Assim que você cortar, fica mais ou menos assim. Tá vendo que ele é todo grudado, ó. É tudo grudado aqui. Então o que eu faço, ó, é cortar esses buraquinhos. Você vê que tem uns buraquinhos aqui, que é onde ele é grudado. A gente só corta aqui, vai picotar, ele vai soltar e vai ficar assim. Desse jeitinho aqui, tudo aberto. Ou você pode deixar fechado mesmo e fica desse jeito. Eu não vejo muita utilidade, mas eu prefiro assim, porque ele fica tudo aberto com os dentes expostos. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso aprimoramento. O que eu quero fazer agora é juntar esses dois aqui. A tampa de água, no meu caso, e a tampa de detergente. Eu vou simplesmente colocar a tampa de detergente dentro da tampa de água, olha só. Você tá vendo aqui que ela vai dar uma encaixadinha, mas não encaixa tudo. Vai ter que fazer força. Pode ser que fique difícil pra você fazer isso. Dependendo da tampa de detergente, ela pode ser muito grande. Então eu aconselho, se você tiver com muita dificuldade, ou pede ajuda pra alguém mais forte, ou arranja um alicate pra você ir apertando aqui até encaixar. E não tem muito segredo, viu gente? O negócio é você realmente fazer força até o negócio encaixar. Aqui ó, encaixou. E você pode muito bem colocar aí dentro da tampinha alguma coisa pra pesar, tipo areia, cimento, pedra, moedas, dura epóxi. Você coloca dentro da tampinha e aí encaixa aqui a tampa de detergente. Ele vai ficar um pouco mais pesado, tá? É outra maneira de você aprimorar. Pra finalizar, a gente vai colocar esse anel aqui, que nesse caso, desse jeito que tá, todo aberto aqui, cortado, tudo bonitinho, é mais de ataque, tá? Eu diria que é um misto aqui de ataque e defesa. A defesa é um pouco menor dos dentes e costuma ser mais liso, mas eu acho que dá pra chamar esse aqui meio que de ataque, né? Não vou dar certeza nenhuma porque eu não sou expert. E a gente vai por aqui no nosso bem que acabamos de aprimorar. Então é só você pegar o anelzinho e começar a passar aqui por cima, por parte de cima da tampa. É dificinho, tá? Vai ser um treco meio chato de fazer, mas vale a pena. Na hora que você consegue, ele escorrega bonitinho. Aí você ajeita os dentes e aí, ó. Aqui tá meio feio porque tá tudo colorido, né? Amarelo, verde e azul. Fica meio feio, né? Essa mistureba de cor. Mas agora você acabou de aprimorar o seu bem com um anelzinho aí de ataque. Que nem esse aqui, que eu falei que seria o resultado final, né? Esse aqui é mais difícil de enxergar. Temos aí o nosso novo com o anel. Vamos testar ele aqui, rapidão. Olha só, tô com o bem prontinho aqui no lançador com cartão. Cartão de crédito, que seja que a gente fez aí no vídeo passado. Vai tá nas anotações do vídeo aí na parte superior direita. Você pode apertar aí. 3, 2, 1, LED. E olha só. Que belezinha. Tá feito. O nosso bem agora um pouquinho aprimorado. Tá melhor do que ser só a tampa de detergente, né? Ainda não tá uma maravilha, mas a gente vai melhorando ele com o tempo. E agora ele tem um anelzinho aqui de ataque, que deixa as coisas um pouco mais interessantes. Da próxima vez eu vou fazer ele ficar mais pesado mesmo, colocando alguma coisa dentro da tampa. E vamos ajeitar uma ponta de ataque, pra ficar mais emocionante as batalhas, tá bom? E aí a gente faz algumas batalhas aqui com um inimigo dele agora, né? Que ele tem esses dois aqui desse jeito, beleza? Então pra esse vídeo era isso. Eu queria só passar isso pra vocês, pra gente dar uma aprimorada aí no nosso bem simples. Lembrando, fazendo parte aí daquele reboot, né? Então podem esperar vídeos novos aí com bem simples, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Deixa aquele like, que isso ajuda pra caramba. Compartilha com seus amigos na escola, Facebook, WhatsApp, tudo quanto é lugar. E se essa é a primeira vez que você tá vendo vídeo aqui, se inscreve. Ativa o sininho. Que o YouTube, quando ele tiver com paciência, ele notifica você quando soltar vídeos novos. Que tá sendo segunda, quarta e sexta, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço. Fui!